E aí pessoal, estamos aqui novamente, ainda está parado aqui, são ainda os discursos agora de muitas lideranças aqui, deve ter começado já o ato aqui, estão as falas aí Então, está parado aí no início da manifestação aqui contra Bolsonaro Eu não sei como é que está a dimensão aí de pessoas, porque a gente está no começo Eu não tenho como ver do outro lado, com a hora que a gente chegou via Salgado Filho tinha mais concentrações aqui onde nós estamos, então não tenho muita visibilidade do que está ocorrendo como tal a manifestação, a amplitude dela Até poderia ter entrado lá pelo mercado público, mas nem me lembrei Agora estamos por aqui, vamos aguardando o início aqui Agora que eu me lembrei que eu poderia ter entrado via mercado público e ter observado Nem me lembrei, me lembrei agora Poderia ter entrado pelo mercado público, acho que não vai dar tempo, né? Então estamos aguardando aqui o início da caminhada Então vamos lá É, é que você coloca